Fala aí pessoal, começando mais um vídeo pra vocês e rapaziada, é o seguinte, chegou um novo evento aqui, tá? Pra tá liberando skin de personagem grátis, vamos tá falando sobre ele, que é aqui nos eventos em destaque. É este evento aqui, ó, no caso a gente até fez ele, ó, pra pegar essa skin aqui do Tengu. É um novo modo, na verdade, que chegou pro multijogador e esse modo aqui ele já tinha pro Battle Royale. Inclusive, até então eu acho que não tinha pro multijogador, acho que é a primeira vez que chegou aqui para o multijogador. Fizemos todas as missões aqui e vamos tá jogando uma partidinha, vou aproveitar pra dar algumas dicas aqui pra você, se você tá travado em alguma missão aqui, ó, inclusive deixa nos comentários qual que é a sua dúvida, qual missão que você tá travada, que eu vou tá explicando pra vocês e não tem muito mistério, não tem muito mistério, é só você tá jogando aí, é, observar aqui, ó, as missões, tá? O que que tem que fazer, principalmente essas missões aqui de vencer uma, de vencer a partida que eu vou tá falando pra vocês e aqui dando algumas dicas de como você vai tá jogando, o que que você tem que fazer pra vencer a partida. No resto aqui é eliminar objetos e jogar as partidas, tá? E rapaziada, antes de começar esse vídeo, aquela dica marota pra você que tem uma conta do Codemobile, quer vender ela, ou se você quer comprar uma conta do Codemobile, kong.contas, tá? É o Instagram, é, aqui você vai achar várias contas aí, tem conta com lendária, com mítica, passe de batalha, então aqui eu tenho certeza que você vai achar uma conta ideal, ou então se você quer vender aquela conta sua do Codemobile, fala com kong.contas lá no Instagram. E já, já apareceu aqui a partida e tá bem cheio, tá cheio de play aqui, nesse novo modo. E basicamente são dois, são duas etapas, tá? É, tanto faz na primeira ou na segunda, uma você entra como caçador e a outra você entra como objeto, tá? Aí tem esse tempo aqui que aguarda lá o pessoal, o pessoal lá, os objetos, pra eles se esconderem, tá? É, e mano, a dica que eu dou pra vocês é o seguinte, tá sempre, se você entrar como objeto, você vai prestar atenção, no caso aqui não tem como, porque eu entrei como caçador, mas se você entrar como objeto, é, de primeira você presta atenção nos objetos, que, que, que o pessoal se transformou pra você focar, quando você virar o caçador, pra você focar nesses objetos, tá? Mano, é, então vamos lá, vamos, vamos procurar aqui, vamos ver o que que a gente arruma. Ó, a primeira coisa que eu faço é ir lá no respawn dos caras, aí aqui ó, no meio do caminho você aproveita, aí, pra tá, tentando encontrar os objetos, tá? Aí você vai tirando assim, ó, e não tem muito o que fazer, tem que procurar. Quer ver, ó, vamos ver se tem algum aqui em cima. Não tem nenhum. E uma coisa importante é o seguinte, o que que você tem que fazer? A moral, a moral do jogo aqui é a seguinte, você tem que pontuar, tá ligado? Você tem que pontuar na partida. É, o, esse no caso, esse primeiro round aqui, eu tenho, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que, eu tenho que destruir pelo menos um objeto, cara. Se eu não destruir um, pelo menos um objeto, vai ficar complicado aqui pra mim. Porque se você destruir num objeto, você ganha muito ponto, entendeu? E quando você for o objeto, o que que você tem que fazer? Sobreviver, né? O que você tem que fazer é sobreviver. Tentar sobreviver o máximo de tempo aí. E vai somando os pontos, tá ligado? Cara, aqui tá complicado que eu não consegui até agora eliminar nenhum, nenhum objeto. Eu tinha que pelo menos conseguir eliminar um objeto aqui. Pra pegar um pontinho. Por enquanto aqui eu tô, eu tô em... Tô em sétimo lugar. A minha posição tá complicada aqui. Não sei se eu já vim aqui. Ó, ó o mano aqui, ó. Opa, opa. Ah, vou te pegar. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Boa. Ó, consegui eliminar um objeto, ó. Eu já fui pra terceiro lugar. Esse é o macete. Eu tava em sétimo, mano. Eu tava em sétimo, né? Eu eliminei um objeto, eu fui pra terceiro lugar. E qual que é o macete? Às vezes você vai tá... O seu time até vence. Mas você não consegue contabilizar lá nas vitórias. Qual que é o macete? É o seguinte. Independente se você... Se o seu time ganhar ou não. Você tem que ficar entre os três primeiros, tá? Se você ficar até em terceiro lugar. Já vai contabilizar como uma vitória, beleza? Então, é... Só tem mais um objeto aqui. Esse vai ser complicado, viu? Esse tá bem escondido. Nossa, eu acho que era essa bola que tava dentro do carrinho, mano. Porque não... Não fica a bola dentro do carrinho. Beleza. Agora aqui, ó. Eu vou entrar como objeto. Mano. Tá complicado pra mim. Porque esses três objetos aqui são muito... São muito chamativos. Eu vou tentar apertar aqui pra mudar de objeto. Beleza. Bacana. Eu consegui um objeto aqui legal. Agora é o seguinte, cara. Eu tô... Ah lá. Eu já pulei pra... Pra quinto. Tá vendo? Eu já pulei pra quinto, mano. Eu tava em... Eu tava em terceiro. Eu acho, se eu não me engano. Já pulei pra quinto. Aqui. Agora eu vou tentar... Me esconder aqui, ó. Deixa eu ver aqui se vai ser... Eu vou ver se eu... Eu vou ficar aqui. Eu vou tentar a sorte. E ficar aqui, ó. E aqui é o seguinte. Tá vendo esse cadeadinho aqui do lado? Esse cadeadinho aqui, ó. Esse cadeado. O que você vai fazer? Você aperta ele e trava. Aí você consegue movimentar aqui, tá? Você consegue movimentar. Aí, do lado aqui, ó. Tá vendo aqui do ladinho aqui, ó. Esse... Esse tipo um... Uma camerazinha. Você clica. Aí o que você consegue? Você consegue, ó. Se movimentar dentro do mapa. Olha o mano aqui, ó. Eu acho... Ixi. Me viu. Hum. Dei mole. Nossa, mano. Dei mole. Eu achei que... Eu achei que o pessoal não ia me ver. Aí você consegue se movimentar dentro do bagulhete ali, tá ligado? Igual aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Pra você conseguir ganhar, como eu falei pra vocês. Você tem que ficar pelo menos em terceiro lugar, tá? Pra você conseguir ganhar. Então, no caso aqui, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro já vai contabilizar como uma vitória. E dentro da partida aí você vai fazer as missões, né? Que é o quê? Destruir um objeto. É... Jogar as partidas. Ó, esse daqui tá bem escondido, hein? Jogar as partidas aí. Opa. Eu acho que ele vai ser visto aqui, hein? Ó, vamos ver se ele vai dar sorte. Ih, já era. Cara, deu sorte, mano. Ó. Ó. Ih, viu? Cara, mano, é cego, cara. Não conseguiu ver ele aqui, ó. Esse aqui tá dando sorte. Ah lá, ó. Eu tô em quinto ainda. É, aqui vai ser difícil. Eu não vou conseguir uma vitória. Mas basicamente é isso, tá? Deixa eu mudar aqui. Só tem ele. Só tem ele vivo. Só tem esse objeto aqui vivo. Quer ver, ó. Então, resumo da história. Independente dos rounds, tá? Se você ganhar, se o seu time ganhar ou não round, isso não vai interferir, tá? O que vai interferir aqui pra você ganhar é você ficar entre os três primeiros na partida, tá? Então, foi desse jeito que eu entendi. Eu fiz aqui. Deu muito certo pra mim. Eu foquei nessas missões aí. Eu fui fazendo as missões, né? E fui tentando pontuar ao máximo, tá? Lembrando que você precisa pontuar, mano. Você tem que pontuar, tá ligado? Você tem que pontuar igual, por exemplo, aqui, ó. O um, dois e o três. Contabilizou vitória pra eles, tá? Então, basicamente é isso, mano. Não tem muito o que fazer, tá? Vou até mostrar o personagem aqui. Quer ver? Cadê? Aqui, ó. Esse cara aqui. Mano, eu tenho um monte de tengu. É esse aqui, ó. O personagem, ó, legalzinho, tá? O personagem do tengu é legal. Porém, é que já vieram muitos deles, né? Não é um personagem raro, obviamente. Mas pra quem tá começando agora, começou a jogar o jogo, mano. É muito válido tá fazendo esses eventos, tá? Então, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal se não estiver inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui.